Devido aos custos atuais de smartphones, algumas pessoas têm um questionamento se compensa ela partir para uma compra na loja, um smartphone novo, por conta da garantia, questão de segurança, você está comprando um smartphone zerado na loja, ou se compensa a pessoa investir em um smartphone de segunda mão, os smartphones usados. E se compensa, quais cuidados a gente pode tomar na hora de fazer tal compra. Então após a vinheta, eu vou estar passando alguns pontos em que você pode prestar atenção antes de fazer a tal compra de um smartphone usado. Fica aí! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Cabos. Meu nome é David e aqui eu falo sobre notícias, lançamentos, novidades e curiosidades sobre a tecnologia. E hoje o assunto é, compensa investir em um celular usado? E se compensa, você pode fazer o que para poder não correr tantos riscos na compra? Bem, eu vou falar alguns pontos que necessariamente são importantes para que você possa fazer uma compra com segurança, sem arriscar em pegar um smartphone com tantos problemas, que você pode até ter uma dor de cabeça futuramente e se arrepender. Bem, vamos lá! O primeiro ponto é o seguinte, você tem que olhar como está o estado físico do aparelho. Quando você for fazer a compra do aparelho, justamente você, claro que, olha logo se ele não tem tantas marcas de uso, marcas de uso para se não estimar uma pancada no aparelho. E justamente eu tenho aqui como exemplo um S7 Edge, que ele era de um amigo meu, ele ultimamente pegou um S21, e aí perguntou se eu não queria ficar com o aparelho, né? E como vocês podem ver, o aparelho, ele não tem danos, né? A não ser que no leitor de digitais, que acabou descascando a tinta, mas isso é em decorrência do tempo, já que é um aparelho que foi lançado em 2016, mas como vocês podem ver, a construção do aparelho, ela não apresenta trincos, riscos, né? Tanto que ele colocou até uma película de carbono para poder manter ela com a integridade física bem mantida, né? As laterais não tem marca de uso. E aí você se pergunta quais danos poderiam ser causados, né? No caso, quando você vai fazer a compra, você tem que estar perguntando se o aparelho foi aberto, se foi feito alguma troca de bateria, de tela, de botão, o que seja, porque boa parte dos aparelhos hoje vem com uma certa resistência a líquidos. E quando você faz uma troca, que seja de tela, né? Ou então de tampa traseira, quando tem algum trinco, você já perde aquela garantia de que ele pode ter ainda resistência a líquidos. E se isso é um fator crucial para a sua compra, né? Se você procura um smartphone que possua resistência a líquidos, é bastante importante que você observe se não há trinco ou se ele não teve nenhuma mudança realmente, porque qualquer coisa que tenha sido feita no aparelho, ele não tem mais aquela resistência a líquidos. E aí você vai estar se arriscando na compra. Bem, só para completar o primeiro ponto, tem algo que também é muito importante, que é você estar observando o sistema operacional do aparelho. Porque geralmente, o pessoal pega aparelhos mais antigos, que não recebem mais atualizações de Android, e acabam instalando roots de atualizações mais recentes, né? No caso, eu já vi vídeos do pessoal ensinando como instalar no S7 Edge, o Android 12. O S7 Edge, se eu não me engano, ele está no Android... Isso, no Android 8, né? Android 8 versão Samsung Experience 9.0, E hoje, a Samsung utiliza a OnUI, né? Que é a 4.0. E aí o pessoal acaba instalando esses roots, e prejudicam até a estabilidade do aparelho, provocando bugs, né? Problemas de abrimento e fechamento de aplicativo, e também você não pode estar... No caso, o S7 não recebe mais atualizações de segurança. Mas se por acaso você pega um aparelho que tem um root desse, e ainda recebe atualizações de segurança, a empresa não manda mais, né? Você tenta fazer a atualização via OTA, né? Que é você vem aqui nas configurações do smartphone, aí clica em atualização de software, e aí quando você clica para baixar, simplesmente ele diz que você não pode baixar, né? Mas aí quando você for fazer a compra, você vai desse mesmo modo, nas configurações, atualizações de software, e aí você olha quais são as atualizações disponíveis, se tiver, e se não tiver, você olha qual a versão da atualização que está aqui. No caso aqui, a Samsung, ela mostra, né? A versão atual e você vai lá no Google, faz a pesquisa e aí você confere. Se bater, aí pronto, você pode confiar que aquele aparelho está devidamente atualizado, porque geralmente os roots, eles colocam uma nomenclatura totalmente diferente. E agora a gente pode passar para o segundo ponto. O segundo ponto é o local de compra, né? Geralmente, a gente encontra esses aparelhos de segunda mão, em aquelas banquinhas que ficam na rua, lojas de informática, OLX, que o pessoal procura muito. E o que acontece é que, se você não tiver o mínimo cuidado, você acaba jogando o dinheiro fora, dependendo do local aonde você está comprando. Geralmente, lojas de informática são um ponto mais complicado para se comprar, porque quando eles pegam um aparelho, se o aparelho tem algum dano, eles costumam fazer reparos, né? E volta para aquele ponto da integridade física do aparelho, que acabam perdendo resistência a líquidos, ou então, se trocam bateria, podem não colocar uma bateria boa, só para poder conseguir vender o aparelho mais rápido. Tela, talvez não coloque uma tela de qualidade, ou que não seja a original do aparelho, e acabam defasando um pouco o aparelho, que você poderia estar comprando por um bom preço, se ainda estivesse totalmente original. E aí vem aqueles quiosquezinhos de rua, que são geralmente os expositores, onde ficam os smartphones bem na frente, justamente para chamar a atenção das pessoas interessadas. E um dos cuidados para se tomar, é a questão da procedência. Geralmente, eles compram smartphones de pessoas, que já vão revender para poder comprar outro smartphone, ou então, porque realmente tem uma necessidade, e vendem para poder suprir aquela necessidade. Mas, alguns têm o costume de estar comprando receptação. E o cuidado que você tem que ter, é justamente de não pegar um aparelho assim, sem saber a procedência real dele. Pegar uma nota fiscal, se a caixa bate o e-mail do aparelho que está na caixa, porque quando eles pegam um tipo de receptação, é comum que se façam caixas, e colocam um número qualquer de e-mail, que eles buscam lá no site, e aí passam para frente, fazem a revenda. Aí você tem que ficar bem atento, não só com isso, mas também com os outros pontos que eu já citei anteriormente. Outro caso são os sites de revenda de smartphone, que muitas pessoas já buscam neles, por ser mais prático, e também por eles não precisarem correr o risco de marcar um encontro com uma pessoa no local, e acabar ou levando um golpe, por não receber um smartphone, e acabar recebendo um tijolo, como acontece muito, ou então acabar sofrendo um furto, ser assaltado, que também é um caso que acontece muito. Mas sendo que você tem que comprar sempre em sites confiáveis, sites que sempre são indicados por outros canais, e o pessoal sempre indica muito, e da mesma forma, é uma faca de dois gumes, porque mesmo com todas as referências, você pode acabar comprando o smartphone, pensando que ele está com todas as especificações direitinho, e quando chegar, ele pode ter algum dano que não estava descrito no site. Mas também é uma ótima forma de você fazer uma compra de um smartphone usado, que possa procurar por um bom preço também. E o último ponto que eu falo aqui, é a questão do preço, que muitas pessoas acabam indo atrás de smartphones, querendo um valor muito abaixo do mercado. E você não pode levar isso como um fator principal, sempre o fator principal vai ser aqueles pontos que eu falei no começo, que são a integridade do aparelho, se ele está em uma boa condição, e a procedência do aparelho, se ele está com nota fiscal, se é de uma pessoa proprietária, que você conheça, ou então que realmente tem uma boa procedência, para que depois você não tenha problemas futuros. E por fim, quando você chega no valor, e vê que o valor está muito abaixo do mercado, você volta para os mesmos pontos no começo. Se está tudo direitinho, e o valor está bem abaixo, aí você aproveita a compra. Mas sempre, faça com a pulga atrás da orelha, porque sempre tem aquele ditado que diz, quando a esmola é grande, até o cego desconfia. Então, sempre compre, mas sempre desconfiando, porque você, é quem vai ser o beneficiado, ou prejudicado. Então, você tem que estar sempre atento. Nunca faça compras por impulso, mas faça, com todo o cuidado possível. E afinal, compensa ou não investir, em um smartphone usado? Se você seguir todos os pontos, bem direitinho, você pode sim, comprar um bom smartphone, às vezes até um topo de linha, que já está com preço, bem abaixo de um intermediário atual. E você fica com um belo smartphone, que pode durar vários anos ainda, como esse S7 Edge, que com a fabricação de 2016, ainda tem boas câmeras, ele tem uma ótima tela, uma duração de bateria boa, né? E, você não vai precisar estar, investindo, milhares de reais, num smartphone novo, na loja, enquanto pode estar pegando, um bom smartphone usado. E é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha, realmente, conseguido passar para você, esses pontos, que são importantes, na hora de fazer uma compra de um smartphone usado, que isso possa ajudar você, a fazer uma boa escolha, com segurança, e com qualidade. Espero que tenham gostado do vídeo, e espero vocês aqui no próximo, porque ainda vamos trazer, muito conteúdo para você, e não se esqueça, segue aqui o nosso canal, ativa o sininho, para receber as notificações, e se tiver gostado do vídeo, curte aí, para poder ajudar o nosso canal, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí